Minha vida virou desespero, com problemas e medo Medo de não ver o amanhecer, de não ser só mais eu e você Evito pra não te ver Não confunda a 9 com 6, primeiramente quem são vocês E não nego os fatos Cansei, te falei, que o tempo passa e eu só penso em você Vida é tipo tequila, dor de cabeça não para Fico que nem uma estátua, sempre faço as coisas erradas Você sempre vai lá e me encara, tipo um quadro que fica na sala Tomo mais uma dose pra ficar bem Eu bebo mais um para a chapa também Você sabe que tá tudo ok A chuva sempre vem E eu cansei, te falei Que o tempo passa e eu só penso em você Eu cansei, te falei Que o tempo passa e eu só penso em você Baby, você prefere ir pra do Gucci Te quero pelada na suíte Pronta pra me matar um clique Sobe e desce, não repite Eu lembro perfeitamente Você não sai da minha mente My jeans on your neck, Nike no pé Olha que delícia de mulher Cê visou pra frente Mas você gosta porque cê volta e me quer Mas mesmo assim ela me quer Falta pra Andora no pulso dela Que é por inteiro o pulso dela Se deseja a ordem, minha donzela Eu amo te assistir como filme na remente Só me resta lembrar de nós Eu cansei, te falei Que o tempo passa e eu só penso em você Eu cansei, te falei Que o tempo passa e eu só penso em você Yeah, yeah